Gente, vocês acreditam que com apenas um copo de amêndoas cruas é possível fazer até 2 litros de leite de amêndoas e um copo bem cheio de farinha de amêndoa? É possível sim! Quem diria que com apenas um pacotinho de produto você poderia fazer 2 produtos que são super versáteis, mega deliciosos e saudáveis, né? Pra você que ficou curioso de saber como você pode fazer essas duas receitas, eu vou deixar o link do nosso blog com todos os detalhes explicando passo a passo como você pode preparar. Tá legal? Um beijo, gente! Até a próxima!